Olá, 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 sim, esse sou eu, estou de volta pra Bahia, gente, esse originalmente era meu quarto antes de eu me mandar pra Brasília Sim, tá todo meio que capenga, vocês tão vendo aqui a janela que acabou de ser trocada, mas como eu falei pra vocês, tá ligado, foi uma decisão de mudança repentina A casa que ainda tá em reforma, tipo, o banheiro que eu costumo usar, que eu costumava usar no caso também, tá ligado, tava no meio da reforma também Acabou de trocar a janela, a porta tá com a feijadora zoada, foi uma decisão meio que tipo de último momento, tá ligado, foi eu simplesmente só não tava aguentando mais ficar longe da minha mãe Aos poucos as coisas vão se acertar, obviamente vocês vão ficar vendo a janela desse jeito em tudo quanto é vídeo, né, vamos ficar naquele framezinho de boa A parede aqui laranja, como vocês sabem, laranja é minha cor favorita e tal, mas tem um detalhezinho, tipo, vou deixar, tipo, o quarto é bem escuro, mas é justamente porque o quarto inteiro é laranja, né E o laranja acaba retendo um pouquinho das cores, essas paredes aqui de trás eu vou manter laranja, mas o resto das paredes do quarto vão ficar brancas justamente pra poder refletir Um pouquinho melhor a luz, não ficar tão escuro, porque ó, se eu for desligar a luz aqui, presta atenção, olha o quão escuro fica o quarto, tá ligado Então é isso, tô só avisando pra vocês mesmo que já cheguei, o computador tá tudo montado, meus monitores do mesmo jeito Monitor aqui um onde eu assisto os vídeos, o dois onde eu vou falar com o chat nas lives, o três aqui é parte de um futebolzinho Meu videogame tá aqui, tá tudo certo E é isso, eu ainda vou postar alguns vídeos que foram gravados na época, que eu ainda tava em Brasília, tá? Mas a partir dessa segunda-feira, seis da tarde, estaremos de volta, tá bom? Nessa segunda-feira eu vou passar um tempão conversando com o povo e tal, e eu devo fazer alguns nuggets, não vou jogar nada Mas não vai ter pedido de sub, nem nada, tá bom? Vou pegar alguns vídeos que foram lançados nos últimos dias Durante esse meu período de pausa, que são tipo de canais grandes, tá ligado? Não só do canal aqui principal, que eu sei que tem Vice Makers, tem algumas outras músicas de canal grande Que eu estou devendo, mas também pra galera do canal de K-Pop Teve algumas músicas de grupo grande aí que saiu durante essa semana Que eu não ouvi, então vai ter tipo react pra todos os gostos Vai ser tipo a primeira live, os primeiros reacts Não os primeiros reacts, porque tipo lá em 2015, que foi a última vez que eu vim pra cá Lá no inicinho do canal, eu cheguei a gravar alguns vídeos aqui mesmo, né? Que foi a última vez que eu vim pra cá Ainda na época que eu nem tava conseguindo me sustentar com o YouTube Na época que ainda era um hobby Tem tipo uns quatro vídeos que foram gravados aqui nesse quarto Mas aos poucos vocês vão vendo algumas mudanças Tipo, eu trouxe toda a decoração, os quadros vão ali pra trás também Vou botar os quadros aqui do lado Quer dizer, aqui eu vou botar uma estantezinha Pra botar action figures, que eu também quero comprar algumas novas e tal Então só aguardem, tá? É uma grande mudança, tá? Sendo estranho voltar pra uma cidade do interior que tem 14 mil habitantes Tá? Mas a gente vai se adaptar Até porque tá... Tipo, psicologicamente falando, tá... Tá muito mais fácil E me sentir bem Porque eu tô do lado da minha mãe Meu irmão tá aqui também Meu irmão já tinha... É... Se mandado pra cá alguns meses antes Então... Eu acho que a grande dificuldade agora tá sendo, tipo, lidar com o calor Porque o normal aqui é bater 35, 36 graus Todo santo dia Tá? Mas é isso, ó O meu aniversário, pra quem não sabe É dia 14 de setembro Então, até lá Eu vou continuar com as lives reduzidas Os vídeos um pouquinho reduzidos Que eu quero aproveitar Eu quero... Eu preciso desse tempo pra mim Eu preciso não me forçar Principalmente Depois de uma sequência Tão fodida de acontecimentos Que bugaram e ferraram toda a minha cabeça Tá bom? Mas... Só aguardem Só aguardem Que as coisas com fé em Deus vão melhorar Vocês vão ver eu me sentindo mais leve Mais tranquilo O clima dos vídeos vai ficar mais leve Obviamente vai ser mais legal Acho que principalmente pra galera do canal de K-pop Tá ligado? Porque pra quem não sabe Minha mãe foi professora de dança Por mais do que 20 anos na vida dela E obviamente Vocês sabem que tipo Lá no mundo Que no mundo do K-pop Sempre tem dança e tal Vai dar pra fazer uns vídeos Lá com ela Também tô pensando Tipo Não vou mentir Que é inspirado no Filosofísica Mostrar Alguns vídeos de animes De histórias Que eu acho foda Pra minha mãe Tá ligado? Eu quero convencer Minha mãe a assistir One Piece Obviamente Eu não vou gravar O react da minha mãe Assistindo todos Os episódios de One Piece Porque porra Meu episódio é de foder Tá ligado? Mas Quero Quero mostrar algumas coisinhas Ainda mais agora Que vai ser Vai ser um pouquinho mais fácil De eu ter Essas Essa companhia Da minha mãe maravilhosa Tipo Puxar meu irmão Pra fazer umas lives Comentando futebol Porque né Nessa terça-feira A Champions League Tá voltando aí Eu tô falando de muita coisa Mas é porque Eu tô empolgado Eu tô empolgado Com essa mudança pra cá Porque Tipo Eu cheguei aqui nesse sábado E hoje eu tô me sentindo Muito mais leve Tô gravando isso aqui No domingo de noite Pra postar pra vocês Na segunda de manhã E olha como é que eu tô falando rápido Eu nem lembro quando foi a última vez Que eu fiquei tão empolgado Falando sobre coisas assim Mas é É a depressão né gente É a doença psicológica Afeta a saúde física Eu tava todo fodido Já voltei até a fazer a caminhada Fazer uns exercíciozinhos aqui Tô me sentindo mais leve Acordei oito horas da manhã Pela primeira vez em décadas Ligado? Mas é isso Espero que dê tudo certo A partir de agora Só vai ser meio que um porre Fazer seis horas de live Com essa luz na minha cara Né? Vai ser complicado Mas vida que segue Vida que segue Enquanto A gente não melhora a iluminação do quarto Meu olho vai sofrer um pouquinho Mas enfim Obrigado pela companhia desse vídeo Gente Espero que vocês se divirtam Tanto com essa minha mudança Quanto eu tô me divertindo Nesses primeiros dias Até a live Lembrando Seis da tarde E eu fui Tchau, tchau